Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Estas outras notícias de capítulo de dia, você vai saber de qual algumas notícias de sete africana e qual algumas notícias no proteja-teus-fílios.org. Hoje tem o seu curinho da promoção mística rasqueira do seu jornal o dia. Papai, o Arthurzinho ganhou um reloginho só para ele. Quando eu vou ter o meu, faça seu filho feliz com apenas 20,6 mais 9,90. É a promoção reloginho do dia do seu jornal o dia. São diversos modelos para você escolher. Começa o domingo. É mais uma promoção do seu jornal o dia, como o rico gosta de escrever. Você faz a alegria da criança, sabe? Dê um presentão para o seu filhinho, é um minutinho, é verdade. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber. Vamos lá, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal o dia, como o rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto para o churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. Dez quilos de cartão, trinta litros de bebida e três quilos de farófona. Tá faltando a carne. Tá lá na sala, buscamos. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas dez selos mais dezenove e noventa. Compre o Jornal o dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional. E o telefone é o Céu Operador 21-24-61-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem, na Rádio Metropolitana, AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus, do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical, AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Manoel, no Brasil. Manoel, quando saiu do avião, se deparou com seu amigo Juca, que o pediu. Oi, Manoel. Como estás? Soube que tu vieste do Brasil. Sim, eu vim de lá. E do que tu mais gostaste do Brasil? Das praias, dos hotéis e da mulherada. E o que tu não gostaste? Ah, das escadas rolantes. Acredito que certa vez, estava em uma e a energia acabou e fiquei duas horas lá parado. Oh, mas como tu és burro, Manoel. Por que não sentaste? As notícias, por favor. Vamos. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X, de notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Doméstica sem FGTS vai ter seguro desemprego. Além de 6,7 milhões de empregadas, projeto aprovado em comissão do Senado, também vem em FCA, babás, caseiros, governantes, seguranças motoristas registrados em carteira. Para aviar lei, falta só ser aprovado pela Câmara e sancionado pela presidenta Dilma. Detalhes na página 25 do dia. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, bondinho, decisão do Ministério Público de livrar chefes causa indignação. No caderno Automania, Nova S10 mostra, em teste, os motivos para se manter livre. Na página 32, na sessão País, o Ministério Público pede explicações da César Cabrofil sobre viagens ao exterior. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, Thor participou de corrida com Ferrari de R$ 1,5 milhão e atingiu 309 km por ar. Deputada Gata diz que foi traída por ministro Cardoso e Manuela, ex-namorados. Manuela Dávila, do PCB do Rio Grande do Sul, revelou que seu ex-namorado, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, foi infiel. Na sessão ataque, entre as páginas 38 e 40, Vascão garante vaga e agora pega o Timão. Após derrotas 2 a 1 no tempo normal para Lanús, Osmaltino vence nos cantes, 5 a 4, e avança em Libertadores. Bota fogo da Nova Xame e é eliminado pela vitória. 2 a 1 na Copa do Brasil. E agora, as notícias do site proteja-seus-files.org Organização Sename ex-vigilista de sacerdotes pedófilos. Organização Sename do Chile ex-vigilista de sacerdotes sancionados por abuso infantil. Aqui é necessário que a igreja entregue uma espécie de relatório rético de abuso infantil que tem ocorrido nos últimos 25 anos. Chile, quer dizer, aqui não, lá no Chile, né? O advogado e ex-diretor do Serviço Nacional de Menores, Sename, Francisco Estrada, criticou a manipulação da Igreja Católica e disse que não está à altura do fenômeno das alegações de abuso sexual, disse a rádio o Chile.cl, que a igreja deveria assumir um papel mais ativo, tornando públicos os nomes dos sacerdotes envolvidos nesses eventos, rejeitando os protocolos ou as medidas que tomam para investigar por conta própria e não através dos tribunais de serviço. Deve ser rádio.uchile.cl, alguma coisa assim. Bem, sabendo que encobram os pederastas, eu não creio que entreguem as lições dos sacerdotes para entregá-los à justiça civil. O dia que acontecer será este ano, será mesmo? Ou, então, quando o próprio Deus já tiver terminado todo esse sistema encobridor pedófilos, ou seja, o Vaticano. Pastor evangélico, Mateo Montija, acusado de violar sete meninas. República Dominicana. Pastor evangélico, Mateo Montija, acusado de estuprar sete meninas. O examinador médico certificou que as sete meninas foram estupradas. Eles estão entre três e sete anos e são alunos da escola Meus Dois Tesouros, da qual o acusado é diretor. Mateo Montija, também pastor de uma igreja na cidade de Iguê. De acordo com informações, segundo o site Detrás de la Puerta TVO.blogspot.com, Montija aproveitou que sua esposa estava ausente, participando de um tratamento médico em Cuba. Agora os pais da escola exigem que as autoridades esclareçam a situação e digam quantas crianças foram estupradas no local. Já existe um precedente nesta cidade, quer dizer, na cidade citada, a cidade de Iguê. Quando em 2004, três crianças foram abusadas sexualmente, sendo estupradas em Elogar, quer dizer, estupradas em Elogar, a Ciudad de los Niños San Francisco Javier. Ou em Elogar, a Ciudad de los Niños San Francisco Javier. Este processo é responsável por cumprir penas de prisão e o mesmo está previsto para este evangélico. Eles são o mesmo cachorro com coleira diferente. E agora as notícias do site Ofo Chico. Zeca Pagodinho disse assim, vou morrer sambista e reencarnar sambista. O cantor conversou com Marília Gabriela. O programa de frente com Gabi da SBT, de domingo passado, dia 6, à meia-noite, recebeu o Zeca Pagodinho. Durante a entrevista com Marília Gabriela, o sambista revelou que já foi feirante, office boy e anotador de jogo do bicho antes de se tornar famoso. Com 12 anos, trabalhei na feira para ganhar dinheiro. Meu pai sempre foi trabalhador e minha mãe era doméstica, contou. Hoje, Zeca tem mais de 20 discos lançados e é um dos artistas mais admirados do Brasil. O som ficou muito diferente do que era antigamente a gente curtia a melodia. Todo mundo hoje quer ser sambista. Vou morrer sambista e reencarnar sambista. Jonas Brothers abandona a gravadora. Os cantores decidiam dar um novo passo em sua carreira. O trio pop Jonas Brothers decidiu deixar a Disney para conseguir seu próprio caminho no mundo da música, informou a revista Billboard. Por meio de um comunicado, a banda formada pelos irmãos Nick, Kevin e Joe Jonas, confirmaram que estão saindo da Hollywood Records após trabalharem juntos por 6 anos na companhia. O grupo pretende fazer uma mudança em sua carreira e por isso esta importante decisão é um dos primeiros passos para amadurecer seus projetos. A notícia surpreendeu os fãs que se manifestaram nas redes sociais apoiando a decisão dos irmãos de Nova Jersey, ou Nova Jersey, ou New Jersey, como queira. Um dos próximos projetos da banda será protagonizado por Kevin, que junto com sua mulher vão atuar em um reality show sobre sua vida conjugal. Filha de Whitney Houston, estreia na televisão. Bob Christina atuará na série For Better or Worse. Bob Christina, filha de Whitney Houston, começará sua carreira artística na televisão como atriz seriado For Better or Worse do canal TBS nos Estados Unidos, de acordo com a revista OK. A publicação garante que os esforços da família da jovem para orientá-la a deixar as drogas deram resultados, pois ela acaba de assinar um contrato para estar em uma temporada completa da série. Tyler Perry, amigo incondicional do falecido cantor, foi quem tomou a decisão de ajudá-la e incluí-la no elenco, no qual ela dá a vida à filha de uma das protagonistas. Letícia Collin faz leitura de peça no Rio. Alexandre Barilar também participou da leitura de A Tempestade. Na noite de segunda-feira, dia 30 de abril, Letícia Collin e Alexandre Barilar participaram da leitura da peça A Tempestade, no Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. Ana Hickman conta que marido não foi seu primeiro homem, a apresentadora da entrevista polêmica ao CQC. Ana Hickman polemizou mais uma vez. A apresentadora comentou em entrevista ao repórter Filipe Andréoli do CQC que não perdeu a virgindade com o marido Alexandre Corrêa. O repórter perguntou se ela havia perdido a virgindade com o marido, já que se casou com 17 anos. Ela respondeu que não, e ainda revelou que o Corrêa não foi o segundo nem o terceiro homem da sua vida. Andréoli brincou com Ana Hickman, que disse que Marcelo Tass sabe de sua história amorosa, já que ela conseguiu entrevista ao primeiro do CQC anos atrás. E agora, a última do Jornal Andréoli. E a última do Jornal Andréoli, um jornal cheio de notícias até o fim. A amigo revela por que Adele está emagrecendo. Supostamente, a cantora só abandonou as bebidas alcoólicas. Depois dos boatos de que teria feito uma cirurgia estética para emagrecer, um amigo de Adele revelou o segredo da cantora para ter conseguido perder alguns pilhinhos. De acordo com Alan Carr, a única coisa que sua famosa amiga fez foi deixar as bebidas alcoólicas. Carr assegurou que Adele, ou Ethel, como que, come de tudo. Inclusive, costuma jantar fast food, sem se importar com as calorias alcoólicas. Após sua cirurgia nas quartas vocais, Adele, ou Adele, começou a perder medidas. Mas, seu representante garantiu que ela não submeteu a nenhuma plástica. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1964 de hoje. Quarta-feira, não, quinta-feira, quer dizer, dia 10 de maio de 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertões ele está contigo, hein? Assim é, tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.